6 horas e 54 minutos, o MG Record está no ar e você vai ver um casal foi atacado por um atirador em Santa Rita do Itueto. A mulher conseguiu escapar com um tiro de raspão. O namorado foi morto por disparos a queima-roupa. Uma câmera flagrou o crime. Um caso de espancamento toma o noticiário policial na região. Uma criança de 3 anos é internada com marcas pelo corpo em um hospital de Ipatinga. A polícia quer saber quem espancou esse menino que aparece na foto. O desenrolar da investigação no Nordeste de Minas. Um homem foi executado e teve o corpo enterrado em Cova Raza, em Teoflotone. A polícia civil tem outros detalhes do crime. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.